Aí vem eles. Vamos acompanhar então a chegada de São Paulo e Palmeiras e a arbitragem para este clássico na rodada de número 3 do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Palmeiras que fizeram a final de um Campeonato Brasileiro em fevereiro de 1974 aqui mesmo no Morumbi. Naquela oportunidade, 60 e 60. Goleiro do São Paulo, Renan Ribeiro. Vai se firmando aí como titular do São Paulo, Renan Ribeiro. Aí aparecem os zagueiros do São Paulo, né? Tem o Lucão, tem o Maicon e tem Rodrigo Caio. Ali pela direita na ala o Marcinho, no meio Juscilei, Cícero que joga com a 8. E o ala esquerdo, Júnior Tavares, 22. O Cueva joga com a 10. Lucas Prato tem a 14. E Luiz Araújo, 31. Vamos agora para o Palmeiras. Fernando Bras, o goleiro. O Mike é o lateral. Joga com a 2. Está chegando para o time do Palmeiras. Ali pelo meio, Mina e Juninho. Michel Bastos jogando pela lateral esquerda do Palmeiras. A gente vai para o meio de campo com o Felipe Melo, o Jean, o Guerra e o Tietê. O William e Dudu. Rodada. Apita o árbitro. Bola golando. Vem emoção por aí. É o histórico clássico São Paulo e Palmeiras. Olha, Luiz Araújo roubou a bola do Mina. Tocou para dentro. Teve furada ali. Aí o Guerra. Guerra tocou. Lance bom. Bola para dentro. Chegou na meia lua. Bola quase chega lá na esquerda também. Dá uma olhada como é que foi. São Paulo chega a advertência ali para o Cueva. Dudu. Tocou ali para a meia lua. Se fecha o São Paulo, tenta. Marcinho. Prato. Saiu do marcador. Toca na frente. Luiz Araújo. Ele tentou. Reveja a jogada do Prato para ele. Biquinho de chuteiro. Dado lá o Cueva. A meia altura. O faça ali para o time do Palmeiras. Bola do Cueva lá na direita. Está jogando lá o Marcinho. Vai para cima do Juninho. Levou a melhor. Coloca na área. Para Luiz Araújo. Ele e o Mina de novo. Escapou do Mina. Luiz Araújo. Bate para dentro. E olha. Dá uma conferida aí. Mina perdeu outro ali para o garoto do São Paulo. Acabou levantando um pouquinho a bola. Queria a bola rasteira. O Prato. A meia altura. Fechado para a defesa do Prato. E aí sai jogando dando um presente para o Palmeiras. Veja aí o Guerra. Arrisca de longe. De casquinha, né? Tira bem ali a zaga do Palmeiras. Uma jogada curta, né? Bateu o Cueva. Fechado e bateu muito mal. Paulo. Na vaia. Boa bola do Jean aqui para o Mike. Levantou. Perigo por ali. Você está gravando. Passou ali no impulso, né? Com o goleiro Guernan Ribeiro. Meteu para dentro. Ali para bater. Dudu ajeitou. Michel bateu. Para quem vai sobrar essa bola ali dentro da área. Olha a confusão armada ali. Vira o jogo. Mike. Agora está por aqui o Dudu. Pergulhou bem o zagueiro. Tirou de lá o Lucão. O Prato quis fazer agora. Conseguiu ainda um toque de cabeça. E fez o passe. A bola está chegando aqui nele. Para dentro. Vai tirar dali o Tietchan. Esse canteio vai ser batido pelo Júnior Tavares. Bola perigosa ali na entrada da pequena área. Cada grandalhão pega um grandalhão. Júnior Tavares bateu ali na primeira trave. Luiz Araújo. E para o Mike. Fez o levantamento lá na esquerda para o Dudu. Já chega a marcação ali no Dudu. Mete para dentro. O Mike. Tietchan. Pé esquerdo. Bateu. Desviou. Renan Ribeiro pegou. Meteu para dentro. Jean tocou atrás. Para o Mike. Lá na frente. O William. Levantamento do Michel. Subiu. Mina o bandeira. Marcou impedimento. Impedimento do colombiano. Está aí. Marcou bem. A bola agora para o Michel Bastos. Levantou. Bola perigosíssima. Cícero tirou ali. Levantou aqui para o Mike. Subiu com ele. Júnior Tavares. Os pequeninos ficam para o rebote. Direto. Fernando. Para o Marcinho. Arrumou. Pé direito. Coloca na área. Tira o zagueiro Juninho. Araújo. Garoto do São Paulo vai embora. Espantou. Quero, quero. Fez o levantamento. Tira dali. Juninho. Dudu. O Palmeiras ganhou, né? 1 a 0 e vai com este 1 a 0 lá para o Beira-Rio. Dudu ajeitou. Vai com. E agora acelerando por aqui o Marcinho. Chega bem. Chega bem o Marcinho. Vai tocar para dentro. Mina. Tirou. Boa devolução ali para Juscelen. Lucas Prato. Para o Marcinho. Michel Bastos. Chegou junto. Chegou. Júnior Tavares. Joga lá dentro. A bola desviou em 2. E ele está dando o empurrão do... Vamos rever, Noriega. É. O Felipe Melo toca na bola com o braço porque estava sendo desequilibrado pelo Cícero. Me pareceu isso, Norie. É. Nesse lance aí. Precisa ver o que o árbitro marcou. E o toque. E houve a falta também no Felipe Melo. Ficou muito claro. O que eu digo é que o jogador corre muito risco quando ele põe a mão na bola por causa disso. Está sofrendo a falta, né, Jota? Vem a bola para Michel Bastos. Vai avançando, arrumando. A bola desviou no Lucão e o Renan pegou. Nessa jogada fica muito... Júnior Tavares bateu fechado, Pras. Estava difícil para o goleiro do Palmeiras. Ninguém encosta para ajudar. Quem se movimenta é Luiz Araújo e a bola é para ele, ó. Fugiu bem, tocou. Felipe Melo. O trabalho lá para o Pras no escanteio. Ali na primeira trave. Toque de cabeça do Mina. E a bola é do Pras. E para o lado direito, o Prato está ali pelo meio. Ele tem também o Juscilei. Meteu na frente para o Prato. Bolão! Gol! Do São Paulo! Lucas Prato! 16! Ele meteu a bola aí. Lúdor. Lá no meio, o Keno. Tirou o Rodrigo Caio. Recebeu. Tentou chegar na linha de fundo. Dobrou a marcação. Ele tocou para dentro. O Daronco marca a pênalti. Marca a pênalti no Jean. Anderson, Daronco, árbitro do Rio Grande no Sul. Quatro minutos depois do gol do São Paulo. declara a autorização do árbitro. Vai para a bola Jean. Pé direito. Para fora! Para fora! Erra o pênalti, o jogador do Palmeiras. Para que a bola pegasse efeito, mas não conseguiu pegar esse efeito. Bateu mal demais o Jean. Foi para cima, fugiu, chegou no fundo. A bola quase ficou para ele, Alira. Michel. Vai para a bola. O levantamento do Júnior Tavares. O desvio! Caiu e pegou o... Com essas mexidas. Agora com o homem mais de finalização, o homem de área. E desfazendo a linha de três. Lançamento do... É dele de novo. Juscelet. Chegava Juninho. Chegou a... Estacionar ali a zaga com essa mudança do Palmeiras. Ali mostra na prancheta. Está valendo. Júnior Tavares bate. Chute agora do Luiz Araújo. Ela volta. Michel Bastos. Aí o Borja. Fez o levantamento. Rodrigo cai e tirou. Ai. Chegou. São Paulo fechado. Palmeiras com a bola. Michel Bastos. Sobrou para o Borja. Prato. Enfiou a bola para o Luiz Araújo. Gol! Luiz Araújo. Que bola metida pelo Prato. Trinta e o...